Qual é o nome dessa técnica? É a mecha tradicional, tá? É a mecha costurada tradicional. Eu consigo um efeito parecido, mas não igual com a touca, né? Quem aí gosta de usar touca? É a única técnica, uma das únicas que eu consigo aplicar na touca sem problemas, mas a touca traz um resultado um pouco diferente, ela não fica tão bem marcada a mecha, ela fica muito distribuída. Olha, eu tirei uma outra transparência, aplico o produto do topo até a ponta. E qual é o fundo de clareamento que eu preciso alcançar aqui? Sete para o oito, tá? Que é aquela transição do laranja para o dourado. Não pode ser muito dourado e não pode ser muito laranja, porque para disfarçar o branquinho, para ficar bonito nesse fundo, tudo a gente precisa combinar com o fundo de clareamento, tá? Ó, solto aquela outra parte e faço outra mecha na horizontal. Vocês viram que são fitas largas? São mechas bem largas. Ah, não ficou limpa, então divide de novo, eu preciso enxergar limpeza na minha divisão. Gosto de usar esse pente com ponto de metal, tá? Ele ajuda bastante para dividir o cabelo, ele é ótimo. Tirei uma transparência e agora eu costuro a transparência. Fina, ó, vocês conseguem enxergar como está fina essa costura? Fecho o papel e vou envelopar ele. Aí, agora eu vou para o lado. Ai, quantas vezes, Débora, quantas mechas tu divide? Depende da largura da cabeça da cliente, da quantidade de cabelo dela, cada cliente é uma cliente, tá? A gente não pode, não é porque eu fiz duas que você tem que fazer duas em todas, não. Quanto mais mexe a cliente quer, menos fitas eu deixo, menos intervalos de cabelo natural. Quanto menos, mais intervalos de cabelo natural. Eu consigo com uma técnica atingir muitos resultados. Tchau, tchau.